Olá gente, arroz integral, qual é o melhor? Arroz branco ou arroz integral? Gente, o melhor é arroz integral, o arroz marrom, o arroz branco, tem muita cultura, o arroz marrom, o arroz integral. Então, no incêndio, vamos falar do tipo de arroz, é saudável para a sua saúde. Quais? Tipo de arroz, o arroz marrom, você está vendo na imagem, tem arroz branco e o arroz marrom, o arroz marrom é o arroz integral, ele é para a sua saúde. O arroz branco também é para a sua saúde. Qual o arroz é para a sua saúde? O arroz marrom, está mostrando na imagem, tem a cor marrom, né? Esse é o arroz chamado de integral. O arroz branco é o arroz comum do parceiro, está na imagem do parceiro. O Jesus, aqui é o arroz coleção, coleção, né? E esse é o arroz branco. O arroz integral é o arroz marrom.